Vagabundo mesmo e maloqueiro, sabe qual é? Eu quero é jogar bola, andar, skate, festa e mulher Vagabundo mesmo e maloqueiro, sabe qual é? Acordo na correria, sempre na pressa Escovo os dentes, visto a roupa e meu rolê começa Correndo pro ônibus, motorista chato a peça Um dia quero ser livre que se foda essa merda Sei que é difícil, eu tô ligado Mas no meu futuro eu continuo focado Algumas horas atrás eu tava vendo que tava rolando uma certa treta aí no YouTube Envolvendo o Léo Stronda Que na minha época ele cantava Stronda Music Depois ele passou a focar mais na Maromba, foi pra Fazenda Ficou famoso pra caramba fazendo vários projetos legais aí, tá ligado? Eu era muito fã do Léo Stronda Tanto que o meu nome na internet que ficou Leonardo Mack do Twitter É por causa do Léo Stronda, porque chamavam ele de Mack antigamente E por ele ter o mesmo nome que o meu Passaram a me chamar de Mack também Então eu era muito fã do Léo Stronda, tá ligado? Muito fã do Diego Tang Isso, mano, voltando a 2009, 2010 Cara, eu era fanático Pra você ter uma ideia, gente Pra vocês terem uma ideia, eu tenho até agora várias músicas do Bonde da Stronda Muito antigas que eu acho que nem o YouTube tem mais E eu tenho aqui na minha playlist Então eu era fã mesmo, tá ligado? Esse negócio de TXT Esse negócio de Playson, tá ligado? Esses dias eu postei na comunidade do YouTube que eu tava escutando o MC Fox Então, mano, eu já fui muito fã de Bonde da Stronda Marcou minha adolescência Marcou o momento que eu saí aí pegar as menininhas, tá ligado? Rolhei pra caramba Vários fervos, várias bagunças aí, tá ligado? Vários baile, vários bagulho louco aí no rolê Então foi uma fase da minha vida muito da hora Que quando eu escuto músicas antigas do Bonde da Stronda Aí eu me emociono, tá ligado? Porque eu lembro dos momentos antigos De tudo que eu já vivi E o Leo Stronda acabou falando na entrevista no podcast No Flow Podcast Que é um programa bem legal do Monark e do Igor E eles entrevistam as pessoas lá As pessoas dão opinião Um papo bem de bar, assim, tá ligado? Até eles oferecem ali uma cervejinha Pro cara ficar à vontade, tranquilo Então é uma conversa muito sincera Que rola ali Eu gosto muito desse programa, desse canal no YouTube E ele acabou falando isso daqui, ó Tem difícil, às vezes, pro artista, né? Que o artista quer tanto entrar no hype E ele acaba se... Se perdendo Se perdendo Ele quer falar aquilo que estão falando hoje Não adianta Eu não vou falar de, porra Arma, minha Glock, meu AK Não vou falar porque não é a minha realidade Vou falar de XT, porra Eu não consigo, é A gente tem essa... A gente leva... Como a gente começou no iniciozinho lá A gente leva ao pé da letra esse lance do rap De que você tem que cantar algo que você vive Hoje em dia, com todo respeito à cena atual Mas essa cena atual é muito fake, né? É muito bandidagem, não sei o que Minha gang, gang, prau Não sei o que E a porra nenhuma É um cu d'água, filha da puta Que tá tirando ondinha de... Eu... Nossa, dá um ódio essa porra Tu conhece esse cu d'água? Não, conheço Não, não pessoalmente Sei quem é Claro Então eu vejo essa vertente Essa cena nova do rap É muito fake, sabe? Tipo... Porra, dá um... Os caras tão cantando que tá dando dinheiro É... Canto que dá dinheiro E também fala que tem dinheiro Quando não tem, ostenta quando não tem Exatamente Bota os dentes de quê? Que fica verde? Usa alumínio, né? Porque tipo... E eu plenamente, como vocês já conhecem Eu não preciso nem comentar muito sobre isso Eu concordo plenamente com o Leo Stronda Essa cena do rap, do trap, do pop Que eles chamam de rap atual É uma merda É só mentira É só ostentação É uma porcaria, tá ligado? E não é questão Tá ligado tanto pela história É porque não é verdade o que é dito Ah, mas pode ser teatral Não tem história teatral É só um monte de frases aleatórias Pra pagar de bandidão Não tem uma história ali Cinemática Por trás ali Da composição Não, é tudo um lixo É tudo uma porcaria Terceiro ponto Que o Leo Stronda falou E que eu concordo São tudo uns frouxos Uns arregão Porque vê Eles fazem um monte de treta aí na internet Depois que eles conseguem visualização A gente viu isso em Spinardi E o The Fidelis Os caras fizeram barulho Um atacou o outro Colocaram mulher no meio Colocaram facção no meio Pra depois o Ice Blue Que nem é um grande artista do Racionais E eu falo isso porque Quem conhece Racionais sabe Que o Ice Blue canta o quê? Uma ou duas músicas no máximo E uma parte de cada uma Nunca fez grande história no rap O Ice Blue vai lá e Faz uma live chapadaço Fala qualquer merda Os dois playboyzinhos de apartamento O The Fidelis e o Spinardi Na hora Acaba a treta Não, não Conversei com ele aí Conversei com o Ice Blue Mano, tá tudo certo E não tem mais treta E tá tranquilo Paz e amor Esses caras são frouxos, mano Vocês são frouxos Essa que é a realidade Se o Spinardi e o The Fidelis Estiverem me assistindo Irmão, vocês são frouxos Vocês são uma vergonha E eu falo isso porque Por que vocês começaram a treta? The Fidelis Se tava tudo certo Por que você foi atacar o Spinardi? Por que você foi citar ali na música? Entendeu? Você não é o gangstar O gangstão aí Que bate nas pessoas na balada Então por que você não aguenta a treta? Ficou ofendidinho De ser chamado de Micaela? Então é essa cena, mano Que o Eu não sei quem o Leo Strondas se dirigiu Mas é essa cena de trap Que eu não suporto Essa cena de rap e pop De hoje em dia que é um lixo São poucas músicas que se salvam E a maioria é mimimi É pagar de bandidão É pagar de malandrão Tá ligado? Ah, paga de malandrão Que pega todo mundo Depois vai lá E assume a filha de outro Pra você ver o quanto o cara É trouxa Tem muito cara assim no meio Tá ligado? Que paga de malandrão aí Nas músicas Depois se casa Com uma mulher Que chifra ele Entendeu? Assume filho de outro Então malandragem é zero Outros pagam de bandidão Mas nunca passaram pelo crime Não sabem o quanto que é o crime E é ruim Porque se soubessem O quanto o crime é péssimo Se soubessem Tivessem realmente vivido O que falam nas músicas Hoje estariam fazendo músicas Como tô ouvindo Alguém me chamar do Racionais Que é uma música Que mostra o real Lado podre do crime Que incentiva o contrário Ao moleque sair do crime E não conhecer esse lado Sujo do mundo Então é tanto mimimi Tá ligado? Esses caras que ficam Falando de briga Tudo bem Pode ter arma ali Pode ter se envolvido Numa tretinha ali Mas mesmo assim São caras que não são independentes É isso que eu tô tentando dizer Não são pessoas que são do crime São gangstar mesmo São pessoas que ameaçam o presidente Mas se verem ele na frente Vão tirar foto A gente viu o Gabriel Monteiro E aqueles trapperzinhos de merda Eu comentei aqui no canal Os caras falaram Que deram um sacode nele Na internet Quando viram ele pessoalmente Tavam chamando quase que De senhor o cara Tavam pedindo por favor Pra tirar foto Pra fazer uma pergunta Vocês são frouxos Porque eu falo aqui E falo na cara De quem for Se eu tiver pessoalmente Claro que eu não vou Chegar no estabelecimento Falando na cara dos outros Que eu penso Porque eu não sou mal educado Eu tenho postura Mas se alguém na rua Me perguntar o que eu acho Eu vou falar a mesma coisa Que eu falo no vídeo Porque eu sou independente Esse canal é independente Eu não defendo as coisas Que eu defendo Pra ser popularzinho No meio dos vagabundos E das puta E das piranha Não cara Isso daqui é minha opinião É minha visão de mundo E eu falo onde for Onde que eu tiver mano Onde que eu tiver Eu falo o que eu penso Então eu concordo plenamente Com o Leo Strondo E pra vocês verem O quanto que essa cena Tá uma bosta O quanto que a personalidade Desses artistas Que influenciam as crianças E os adolescentes Tá um lixo Vocês vão ver O que o tal do Flaco Respondeu O Leo Strondo E eu não preciso Nem argumentar muito Pra vocês verem A desgraça Desgraça Que é a personalidade Desse cara Tá ligado E a história dele também Então rapaziadinha Esse cara aí Fica falando Que eu sou fake Tá ligado Que eu sou isso Aquilo que eu falo De crime Mas nunca vi isso Nunca vivenciei Tá ligado Então pra quem não sabe Eu sou Cria do complexo Alemão Das casinhas Tá ligado É Bom tempo Da parte Da minha vida Eu passei Roubando Era um 5.5 Roubando cordão Celular E etc Tá ligado Bolsa Tipo assim Aí Porra Parei Parei com isso Aí comecei A andar de skate Fá Me desvincular Tá ligado Do crime Aí Um parceiro O meu Pô mano É Toma a boca lá Como que os amigos Tomou lá mano Bora traficar lá mano Bora traficar lá Falei Pensei assim Olhei meu bolso Olhei assim Pô mano Tô duro Tô duro Aí já é Pô Eu vou mano Bora Então O menor falou Ó Tu vai em casa Arruma teu bagulho lá Pai brose Deixa todo o bagulho no esquema Lá naquele repito Tá ligado E Que amanhã não vai de manhã Eu falei Pô Mec Suave Com a mesma bagulho Pra um dormir Acordei Não botei a mochila nas costas Não fui pro campo Aguardar o menor Nessa que eu fui aguardar o menor Menor já tinha ido Que eu me atrasei Eu falei Caralho Suave 10 a 0 Mec Passou a semana Passou a semana Aí O menor voltou né O menor voltou com o maior bagação Esfoliando Eu falei Caralho Mais de 4 mil Muito dinheiro mano Muito dinheiro Eu falei Caralho Porra não Vou ter que ir Eu vou ter que ir Porra Por que não Caralho O menor voltou com o maior dinheirão Eu falei Caralho Eu vou Arrumei o bagulho Tudo de novo Tudo o mesmo esquema Dormi Acordei Fui lá pro campo É Pra encontrar o menor Cadê o menor O menor já tinha ido Tá aí Falei Porra Mano O mano vai ficar boladão O parceiro vai ficar boladão Boladão Atrasei de novo Falei Caralho Tranquilo Passou uma semana O menor rodou Tá ligado O menor rodou Rodou a pistola Tá ligado Com várias cargas Tipo O menor pegou 2 anos E meio de prisão Tipo Por 5 10 minutos 10 minutos Ia tá com o cara Ia tá com ele Oceano Vai ser preso Tá ligado Eu não é seu flaco Tá ligado Que vocês conhecem Tá ligado Rapaziada Esse bagulho Tipo assim Mano Por causa de 5 minutos 5 minutos 5 minutos 10 minutos Mudou A minha vida Toda Tá ligado Eu penso em esse bagulho Todo dia Todo dia Mas por causa de 5 minutos 10 minutos O bagulho mudou Minha trajetória Minha jornada Minha vida toda Tá ligado Esse bagulho é foda Pra você ficar falando Que eu sou fake Vai tomar no cu Papé reto Você deveria tá preso Irmão Você deveria tá pagando Pelos seus crimes Se você não pagou ainda Tá ligado Acha que é bonito roubar Acha que é bonito Contar a história Que quase foi preso Cara Olha o tipo de incentivo Que esses bostas Passam pra juventude Hoje em dia Por isso que a juventude A adolescência De hoje em dia É tão bosta São tudo um bando Um bando de moleque Que quer pagar De favela Que não sabe o real Sentimento e essência De ser um favelado Tá ligado Não quer ser morador Mas quer ser bandido É esse tipo De juventude Que a gente tem hoje em dia Então eu só queria Dar a minha opinião Sobre o que o Leo Stronda Falou Sobre o que esse cara Respondeu Eu sei que tem episódios antes Tem episódios depois Dessa treta Vai longe isso Mas eu só queria tirar Esses dois vídeos Do Leo Stronda E desse flaco Pra passar a minha reflexão Passar a minha visão Pra vocês Beleza? Tamo junto Se inscreva no canal E se você quer ver Rap com história Toda a minha evolução Dentro da música Se inscreva no meu canal De música Que está no primeiro link Da descrição Junto com todas As minhas redes sociais E é muito importante Mano Que você me siga Na minha página No Facebook Porque se eu perder Um dia esse canal E fazer outro Eu vou divulgar Na minha página No Facebook Eu divulgo meus vídeos Lá primeiro Então é só Entrar e seguir Está aqui na descrição Tamo junto Valeu Vagabundo mesmo Eu vou focar Tchau 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 Tchau